Olá pessoas maravilhosas do universo da beleza sejam muito bem vindos ao meu canal ateliê de beleza meu nome é Karen Cristina eu sou cabeleireira e se você ainda não fez a sua inscrição aqui é só clicar no botão inscreva-se no vídeo de hoje eu trouxe uma técnica de redução de volume utilizando o botox capilar da myfuse o mytox que é uma máscara redutora de volume de alta performance sem formol que não tem cheiro desagradável o mytox não causa nenhum incômodo nem para o profissional nem para cliente não arde os olhos e também não provoca nenhum incômodo a máscara tem ativos de altíssima qualidade como a manteiga de karité que devolve emoliência e brilho aos fios e também o prole sem que promove os cabelos rebeldes ondulados crespos cacheados e muito volumosos selagem das cutículas e redução de volume deixando os cabelos com balanço natural e com muito brilho o mytox também promove rejuvenescimento dos fios corrigindo as falhas na fibra capilar e também aumentando a durabilidade do efeito liso você pode usar o mytox entre uma progressiva e outra para a manutenção do efeito liso no caso deste cabelo essa cliente como vocês viram tem muito volume e uma fibra grossa e volumosa eu preparei o cabelo dela higienizando três vezes com o shampoo anti resíduo da myfuse em seguida eu retirei o excesso da umidade com uma toalha e apliquei mexa mexa o mytox sem formol da myfuse o tempo de pausa varia de 20 minutos a uma hora dependendo do efeito que você quer dar no cabelo neste caso de redução de volume eu deixei o tempo de pausa de 40 minutos após o tempo de pausa eu faço enxágue parcial eu sempre vou molhando o cabelo aos poucos e tirando o resíduo do produto até deixar a quantidade ideal para a técnica que eu estou aplicando no momento você também pode retirar o excesso com um pente ou com uma escova como eu estou demonstrando no vídeo vale lembrar que no momento da aplicação você deve evitar contato direto com o couro cabeludo não é recomendada a aplicação do mytox em gestantes mamães que estão amamentando e em crianças menores de 12 anos o mytox é compatível com todos os cabelos mas nós sempre recomendamos o teste de mexa e também o teste alérgico o mytox é um produto que é compatível com outros botox a base de formol e também a base de outros ácidos e também alisamentos como progressivas a base de formol e também a base de outros ácidos mas jamais deixe de fazer o teste de mexa antes de aplicar qualquer procedimento químico nos cabelos segurança e saúde sempre devem vir em primeiro lugar se o cabelo tiver relaxamentos ou alisantes a base de guanidina, tioglicolatos ou hidróxidos nós também recomendamos o teste de mexa esses procedimentos químicos tendem a deixar o cabelo menos resistente à química e com as cutículas dilatadas portanto tenha cuidado antes de fazer a substituição de uma química para outra e se você deixar de usar o relaxamento para passar a utilizar o mytox não é recomendado que você volte a usar o relaxamento o mytox pode ser aplicado em cabelos que contém coloração de qualquer cor ou descoloração como técnicas de mexas e morenas iluminadas lembrando sempre da importância do teste de mexa após a aplicação do mytox você deve esperar no mínimo 15 dias para voltar a colorir os cabelos e se você quer fazer uma técnica de mexas que envolva descoloração o recomendado é que você espere no mínimo 2 meses para voltar a descolorir o cabelo depois da descoloração você também deve aguardar no mínimo 2 meses para voltar a utilizar o mytox se você quer utilizar o mytox para manutenção do efeito liso da progressiva você deve aguardar no mínimo 30 dias após a aplicação da progressiva aplique o botox somente na parte crescida do cabelo para manutenção do efeito liso após o tempo de pausa eu sequei bem os cabelos e fiz um alinhamento com a escova em seguida vem a etapa do pranchamento eu prancho mexas com a espessura de mais ou menos um dedo e o pranchamento deve ser feito até obter o selamento no caso deste cabelo que é um cabelo grosso e resistente eu estou utilizando a temperatura máxima da prancha Lise Extreme que é 480 graus Fahrenheit ou 250 graus Celsius é importante que você tenha uma prancha com lâminas de titânio e que atinja no mínimo 230 graus para promover o alisamento um bom equipamento também é um dos pilares para você ter sucesso na técnica de alisamento no seu salão a temperatura da prancha deve ser ajustada de acordo com o cabelo que você está trabalhando se você estiver aplicando MyTox em cabelo loiro a recomendação é que você retire totalmente o excesso do produto após o tempo de pausa e não ultrapasse a temperatura de 210 graus Celsius ou 410 graus Fahrenheit após o pranchamento não há necessidade de enxaguar o cabelo novamente isso fica ao seu critério o MyTox é liberado para as técnicas low pull e também pode ser aplicado em cabelos crespos e cacheados para redução de volume e aí, o que você achou dessa técnica de redução de volume com o MyTox? me conta aqui nos comentários também já clica no joinha para dar like, like, like nesse vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos se inscreve no canal, hein? mais informações sobre o MyTox aonde comprar e cupom de desconto você encontra na descrição desse vídeo eu vou ficando por aqui um super beijo até o próximo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL